Costas dele tinha um bom lance Preferiu fazer o passe com Gilmar Levantou na grande área, ele desviou-lhe o gol Carimbou Gol É do Bahia Numa bela jogada do Gilmar Levantamento na grande área Desvio de cabeça de Iago Como elemento surpresa Aos 3 minutos do primeiro tempo Ali com o Iago Bola tocada no meio, agora com o Miguel Vinícius Olha a batida pro gol Carimbou Gol Gol É do Fluminense Gabriel Martins, camisa número 11 Aos 5 minutos Empata o jogo Chuva de gols em Feira de Santana Bela jogada Bem trabalhada Iago, camisa 10 Boa bola Do Matheus Lins Pro André Preparou Levantou o segundo pau Tentou dominar Conseguiu Everton Golaço Carimbou Gol É do Bahia É do Bahia Everton, camisa número 9 Mais uma boa jogada pela direita O que não falta um são outra Ali com o Miguel Vinícius Tem passagem Se ele quiser tem o Marcos Pedro Preferiu levantar Bola pro segundo pau Cauã Santos De primeira um tapa na bola Simplesmente sensacional Gol de quem entende A bola vem Ele podia chamar de vossa senhoria Ele diz Vai você Vai meu amor Tchau 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 Tchau